Hoje é mais um pior dia, vamos de Jeremy Hoje é mais um pior dia, vamos de J.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. Hoje é mais um pior dia. Hoje é mais um pior dia. E mais um pior dia. Seu amor é um pouco mais forte We don't need you to lie your name That's your stupid middle is our last breath Now you're out of the gas We don't need you to lie your name We don't need you to lie your name Just like the day We don't need you to lie your name We don't need you to lie my shoes We don't need you to lie our vie We don't need you to lie your name Even I'm leaving out with you I win you to lie our love And, I'm doing so well É o Cristo desesperado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.